Seu olho é tão cristalino, tipo água do mar Hipnotiza com o verde do beck Do olhar cê me faz delirar no rap De improviso e me faz te beijar com esse do sorriso É a baixinha que consegue me deixar nas alturas Sua presença dá mais brisa do que a branca pura Eu gosto do jeito que dança quando rebola balança Com cabelo bagunçado amarrado com trança Me deixa pampa com seu jeito gangsta de caminhar Coração pula quando eu vejo a sua bochecha corar Me faz pensar que te amo Te quero aqui do meu lado de mão dada Passa um pano e foge de vários enquadros O beijo aveludado me faz pensar no seu lábio Deixo o malandro bobo mesmo com a lábia do sábio O que eu queria agora era só um tempo pra gente Olhar seu cabelo de fogo enquanto o clima Fica quente é diferente Eu não enjoo mesmo com o passar das horas Um tapa servido no ouvido é melhor do que te ver embora Agora me encontro pensando em você Cê partiu e eu já tô com vontade de te ver Fala comigo, fazer um rolê de bike, cachaça Fumar um china na varanda enquanto cê me abraça Jogar o colchão no chão e transar enquanto o tempo passa E pro ato na ação jogar molotov e reasa Fazer o que a gente gosta, se não está junto é isso mesmo Corpos e cabeças que juntos vão desenvolvendo O fruto amadurecendo, cada um no seu momento A evolução de um pra outro serve de exemplo Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é botar pra fuder Se caso tu é tudo errado eu não vou voltar Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual Essa mina lenite, ela me afronta em qualquer treta Nós num lugar afrodesíaco na cama Ela é afrodite Como não me apaixonar pela morena Calça larga como se não bastasse ela bota um decote Mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge Bem Jó, descreveria você em linhas Às vezes penso que isso é só uma brisa minha Mas quando penso em você A mão junta com a caneta e a letra se escreve sozinha Quero saber quando eu vou deixar de sonhar E sentir de fato a sua pele na minha Agora não dá pra voltar atrás Porque eu já tô amando até o jeito que cê caminha Ela envergonhada nem puxava assunto Mas seu olhar entregava que ela sentia desejo Eu sabia que algo aconteceria Se por acaso ali rolasse um beijo Mas sinceramente eu nem gosto de mentira Juro que era apenas um desejo que eu via Mas quando eu levo ela pra cama Em quatro paredes a mina meia Viro a minha californiana No cabelo, chile, papers no fone Eu vi no californication Safada no clima quente Revira o meu psico Pede pra mim olhar Eu foco e quase não pisco Minha voce é um pedaço de mau caminho Como não se aventurar no seu corpo paradisíaco Sou chato, confesso, isso é complicado, inadmite Mas tu és inspiração pra cada love que eu componho Em breve seremos ricos Com um apartamento chique com um casal de filhos Que eu sei que sempre foi seu sonho Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso der tudo errado, eu não vou voltar 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 Obrigado.